e salve rapaziada tudo beleza tudo bacana pedro do papa capi na área rapaziada é o seguinte ontem na última quarta-feira eu puxei o garotinho luva de predeiro é rapaziada aquele garotinho tá ali em cima ó papa capim peito branco luva de predeiro eu coloquei um vinagre de maçã aqui na água e tô dando as borrifadas nos garotos eles estão um pouquinho estressado eu resolvi dar borrifadinha aí para ele se acalmar um pouco no outro vídeo que eu vou tá fazendo para noite eu vou lançar isso agora meio dia como vocês estão vendo que eu sempre lanço um vídeo meio dia e à noite eu vou tá lançando outro vídeo falando sobre essa mexida do garotinho luva de predeiro e porque ele tá com mais dois coleiro na mexida nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a puxadinha de ontem que eu levei o garotinho luva de predeiro e eu tive o privilégio dele ser campeão com 176 cantos é rapaziada luva de predeiro foi campeão no torneio entre amigos mais de 50 coleiro a gente não pode esquecer as origem né rapaziada participei de muito de torneio entre amigos e como vocês sabem aqui em pernambuco tá suspenso os torneios oficiais por por enquanto né rapaziada mas logo mais se deus quiser volta aí a gente vai começar tá participando dos torneios oficiais mas até quando não chega os torneios oficiais a gente vai se encontrando em um grupo de amigos que quer tá mexendo com os coleiros não quer deixar parado porque o coleiro quando é de torneio rapaziada é um passarinho que ganha troféu não é bom a gente deixar muito tempo sem tá puxando ele porque o passarinho perde o ritmo o passarinho fica gordo é rapaziada em casa só comida colocar no prego o garotinho vai só engordar então seguinte coleiro de competição tem que tá competindo pode ser oficial pode ser entre amigos a gente tem que tá puxando o garoto e esse rapazinho aqui chegou ontem no torneio e deu um show com 176 cantos eu vou tá pegando o troféu agora nesse sábado já tá confeccionando os troféu dos ganhadores e eu vou tá pegando o troféu de campeão com o papa capim luva de predeiro rapaziada tinha mais de 50 coleiro coleiro que já participou também de vários torneios oficiais que já ganhou troféu também em oficiais mas como vocês sabem aqui em Pernambuco não tá tendo os oficiais a galera também tá dando um ritmozinho os garoto puxando entre amigos e a gente tem que tá participando também né rapaziada tem que tá puxando o garotinho não pode deixar parado porque é o seguinte se a gente deixar parado demais enferruja então a gente tem que tá mexendo rapaziada tive o privilégio ontem de ser campeão com esse garotinho aqui luva de predeiro com 176 cantos passarinho deu um show cantando demais eu vou virar a câmera aqui pra gente conversar um pouco ontem no torneio deu para mim ver que realmente o meu garotinho luva de predeiro nasceu para isso participar de torneio de canto e fibra como a gente conhece as rodas de coleiro rapaziada o garotinho já entrou cantando bem assim que eu tirei ele da parceria que ele tava com sertãozinho tirei ele da gaiola que tava junto com sertãozinho e coloquei ele sozinho ele já começou a cantar ele já começou a cantar eu disse ave maria se ele já tá cantando aqui quando eu colocar lá na estaca passarinho vai dar um show do começo fim cantando tinha vários amigos lá ontem no evento tamo junto rapaziada vamos que vamos se Deus quiser a gente vai tá sempre participando dos eventos que os amigos organizar tá beleza a gente vai tá lá participando dando aquela moral porque também a gente tem que dar ritmo ao nosso coleiro ficar muito tempo parado né rapaziada a gente dá o talento dá o trato mas a gente também tem que eu movimentar ele levar para o torneio levar para cantar tem que forçar um pouquinho garoto senão ele vai engordar vai ficar uma bola a gente tem que dar um ritmo aos garotos rapaziada porque senão ele só vai comer engordar em casa e vai perder aquele ritmo que ele podia tá tendo nos eventos nos torneios e como a gente quer ter um passarinho diferente dos iguais a gente tem que tá puxando e o garotinho luva de prendeiro é um passarinho que é novo de torneio quarta puxada do papacapim luva de prendeiro primeira puxada ele deu cento e um se eu não me engano finalizou por cento e um tempo na segunda puxada faltou pouquinho para gente ganhar troféu na terceira puxada ele foi campeão com cento e 43 campos foi até esse troféu aqui no torneio da CPC no sábado a roda treino que teve lá eu acho que foi até o último torneio que eu participei pois os torneios aqui em Recife ser cancelado e agora no caso ontem eu puxei o garotinho e um torneio entre amigos também um esquenta o passarinho deu um show finalizou com 176 cantos cantou demais é um coleiro que nasceu para o torneio é um coleiro que se Deus quiser a gente vai ouvir falar muito desse garotinho e a mexida dele é aquela velha mexida que é a moda no momento no Brasil é a mexida do momento todo mundo tá fazendo todo mundo quer fazer então é o seguinte é a mexida em parceria só que eu acrescentei mais um papacapi nessa mexida aqui eu vou tá fazendo um videozinho beleza por volta de sete horas da noite eu vou tá lançando aqui no YouTube e a gente vai falar um pouco sobre o que eu fiz na mexida do luva de empreendedor e se você quiser fazer é só acompanhar o vídeo completo para você entender e quem sabe acertar também seu coleirinho aí começar a ganhar troféu rapaziada muito gratificante muito feliz do meu garotinho ter cantado tão bem e ter sido campeão né com 176 cantos como eu falo sempre só que ele desiste aos fracos e Pedro do Papa Capim desiste nunca falou rapaziadinha tamo junto e muito obrigado pelo carinho de todos deixa aí nos comentários sua opinião beleza e tamo junto rapaziada fico muito feliz muito feliz quando você deixa sua opinião aqui nos comentários você poder elogiar pode criticar você vai tá me ajudando de todo jeito você vai me ajudar então deixa sua opinião nos comentários e compartilha com os amigos nossos vídeos e também não é inscrito tá vendo essa barrinha vermelha aqui embaixo se inscreve e vem fazer parte da família Pedro do Papa Capim falou rapaziada Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato pia pia querosene e lapada dicas de manejo de Papa Capim e coleiro se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes em Recife Pernambuco